Começa no dia 9 de abril a quarta edição do Toda Terça Gravatá do grupo Os Teatro Aves. E é sobre isso que eu converso com Alessandro Correia, produtor e ator do grupo de teatro. Alessandro, conta pra gente o que tem de novidade esse ano. Pois é, o Toda Terça Gravatá está de volta na sua quarta edição e a gente vai estar todas as terças-feiras no Teatro Municipal Zina Gravatá. Então quem gosta de uma boa comédia tem toda terça-feira uma comédia diferente lá no Teatro Municipal. E esse ano a gente tem duas novidades, a gente vai estrear duas peças, mas duas boas comédias. Pra quem já assistiu todas as nossas peças, tem a possibilidade de se divertir mais duas vezes. E quem ainda não viu as nossas peças, vai ter aí então mais peças pra poder ver. Obrigada Alessandro pelas informações. Nayara Lopes para a TV Candidense.